A CIDADE NO BRASIL Após duas guerras mundiais em menos de um século, foram muitos os que procuraram maneiras de evitar que semelhante devastação ocorresse de novo. Uma das ideias surgida expressa por um funcionário público francês, Jean Monnet, e seguida pelo então-ministro dos Negócios Estrangeiros, Robert Schumann, foi a de unir as indústrias consideradas como motores de guerra, as indústrias do carvão e do aço. A Europa não se fará de um golpe, nem de uma construção de um conjunto. Ela se fará por realizações concretas, criando-se uma solidariedade. Em 1951, seis países. A França, a Alemanha, a Bélgica, a Itália, o Luxemburgo e os Países Baixos, assinaram o Tratado de Paris, que deu origem à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a qual seria gerida pelo primeiro organismo supranacional, a Alta Autoridade. Mas os líderes europeus desejavam ir mais longe. No dia 25 de março de 1957, assinaram os Tratados de Roma, que instituíam a CEE, a Comunidade Económica Europeia, e a Euratom, a Comunidade Europeia da Energia Atómica. Em 1968, o primeiro-ministro do Luxemburgo, Pierre Werner, propôs a adoção de uma moeda única. O relatório Werner, publicado em 1970, propunha que a União Monetária fosse alcançada no espaço de 10 anos através de um processo faseado. Porém, um ano mais tarde, os Estados Unidos procederam a uma desvalorização do dólar. Ocorreu então uma crise petrolífera e o plano Werner foi arquivado. Assim, em vez de uma união monetária, alguns países europeus decidiram introduzir o designado Sistema da Serpente Monetária, que estabelecia limites para as flutuações das taxas de câmbio face a várias moedas europeias e ao dólar. Entre a sua criação em 1972 e o seu abandono 7 anos mais tarde, a serpente observou muitos ajustamentos das taxas de câmbio e um verdadeiro corrupio de países que entravam, saíam e voltavam a entrar. Em 1979, a ideia da criação de uma União Económica e Monetária foi reavivada. Nasceu então o Sistema Monetário Europeu e foi criada a Unidade Monetária Europeia, o ECU. No entanto, esta moeda era apenas virtual, uma mera unidade de conta. No quadro do Sistema Monetário Europeu, os Estados-membros acordaram em manter as respectivas moedas numa banda de flutuação de 2,25% face a uma taxa central e com esta decisão foi criado um mecanismo de taxas de câmbio. Para os governos dos Estados-membros, o acordado nem sempre foi fácil, tendo-se verificado 37 realinhamentos cambiais entre 1979 e 1987. Em 1986, os Estados-membros assinaram o Ato Único Europeu. Tratava-se da primeira alteração substancial do Tratado de Roma. O seu objetivo era criar até 1993 um verdadeiro mercado interno assente na livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais sem quaisquer barreiras de natureza não tarifária. Em 1988, o então Presidente da Comissão Europeia Jacques Delors foi nomeado Presidente de um Comitê cujas conclusões constituíram a base do Tratado de Maastricht. O relatório Delors previu uma progressão no sentido de uma União Económica e Monetária em três fases. A primeira fase centrou-se na intensificação da cooperação entre os bancos centrais e teve início em 1 de julho de 1990 com a completa liberalização dos movimentos de capitais na Comunidade Europeia. O Tratado da União Europeia foi assinado em Maastricht a 7 de fevereiro de 1992. Estabeleceu o enquadramento e os passos adicionais a realizar para que fosse alcançada a União Económica e Monetária e para que esta funcionasse. O Tratado fixou o início da segunda fase para 1994. Nesta fase obter-se-á a convergência económica e seriam criadas as instituições e procedimentos necessários à sua realização. O Tratado definiu também os critérios de convergência a cumprir pelos Estados-membros de modo a poderem adoptar a moeda única. Na segunda fase foi criado o Instituto Monetário Europeu que iniciou funções em Frankfurt no dia 1 de janeiro de 1994. O IME realizou todos os trabalhos preparatórios necessários para que o Banco Central Europeu assumisse a responsabilidade pela política monetária. Em maio de 1998, os líderes da União Europeia e os ministros das Finanças reuniram-se em Bruxelas e decidiram sobre quais os Estados-membros que tinham atingido um grau suficiente de convergência e que, por conseguinte, poderiam participar na União Monetária. Procederam igualmente à nomeação do primeiro presidente do BCE, Willem Doisenberg, e dos restantes membros iniciais da Comissão Executiva. O BCE iniciou funções em 1 de junho de 1998, substituiu o Instituto Monetário Europeu e instalou-se na sede deste último em Frankfurt. Em conjunto, os bancos centrais nacionais dos Estados-membros da União Europeia e o BCE passaram a constituir o Sistema Europeu de Bancos Centrais. Na noite de 31 de dezembro de 1998, assistiu-se ao nascimento do euro e à fixação irrevogável das taxas de câmbio das moedas participantes. A terceira fase teve início em 1 de janeiro de 1999, quando foi lançada a moeda única e a responsabilidade pela política monetária foi transferida dos bancos centrais nacionais para o Conselho do BCE. Três anos mais tarde, no dia 1 de janeiro de 2002, foram colocadas em circulação as novas notas e moedas, com celebrações um pouco por todo o lado. Muitos cidadãos fizeram fila junto dos caixas automáticos para serem dos primeiros a terem a nova moeda. Durante três anos, o euro tinha sido a moeda oficial dos bancos, empresas e mercados financeiros, mas agora pertencia a todos. Legenda Adriana Zanotto